Eu não liguei e continuei jogando futebol, eu estava feliz. Foi uma tarde maravilhosa para mim, por ter ido bem no jogo, por ter feito dois gols, por ter ajudado na seleção. Então acho que esse fato aí não pode apagar a atuação que a seleção brasileira teve. Então acho que isso é passado, quem jogou tem que ter consciência, sabe do que fez. Mas se jogou por maldade ou não, o cara sabe disso. Tem que continuar jogando futebol alegre, feliz. Até porque lá em casa são dois negão para cuidar de dois branquinhos.